A polarização, na verdade, é uma boa estratégia do governo secreto para a dominação, né? Porque é o dividir para conquistar. Só que há uma grande besteira nisso aí. Não existe esquerda-direita, gente. Pare de brigar a favor do Bolsonaro, contra Bolsonaro, a favor do Lula, contra o Lula, a favor do Macron, a favor do Trump, ou contra o Trump, ou contra o Macron. São todas moedas do mesmo saco. Nenhum desses aí merece a nossa consideração. Então, na verdade, essa briga aí é de ovelha entre o pastor e o lobo para escolher quem você quer que te coma. Esse é o problema. Então, ao invés de você ficar dando moral para o pastor ou para o lobo, cuide de você, ovelhinha. Quem é a aliança? A aliança é uma dissidência do governo secreto, tá? Ou seja, pessoas do governo secreto que passaram a não concordar mais com a forma com que as coisas estavam sendo conduzidas. E aí a gente pode entrar em política entre Estados Unidos, Rússia, China e tudo mais. Onde as pessoas acham que esse governo pelo medo, que é o lema principal do governo secreto, ele não tem mais lugar nesse mundo que a gente vive. Ou seja, que a forma do governo secreto governar o planeta não funciona mais. E essa nova proposta de governo para essa nova era que chega seria uma proposta da disciplina. Só que dentro da aliança há também dissidências, há também discordâncias. Então, a parte da aliança acredita ou quer ou luta para que se instale uma nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial é onde nós seríamos controlados pela aliança, não mais por essa parte do governo secreto. E nós teríamos o mínimo necessário para viver. Ou seja, carro, alimento, livre de doenças. Só que a gente estaria numa, entre aspas, ditadura do bem. Se aqui isso existe. Ou então, um lugar onde nós teríamos tudo o que precisaríamos, mas também teríamos que andar na linha de acordo com o que eles acham que deve ser. Controlando esse mundo. Então, na verdade, quando a gente vê uma briga entre governo secreto e aliança, nós somos as ovelhas. E é basicamente ver o pastor dessas ovelhas brigando com o lobo. O lobo querendo comer as ovelhas e o pastor protegendo. Só que por que o pastor protege o seu rebanho? Para também comer as ovelhas. Então, na verdade, a ovelha está ferrada de qualquer jeito. Ela vai ser comida. Ela precisa escolher se ela vai ser comida pelo lobo ou pelo pastor. Basicamente, a briga de aliança e governo secreto, na minha visão, é essa. E aí, as pessoas que estão escutando essa conversa pelas primeiras vezes, ou não fizeram curso de despertar galáctico, ou não estão estudando profundamente esse assunto, perguntam, pô, mas não tem escapatória? Não tem como sair dessa e tudo mais? Bom, aí a gente entra na compreensão de o que é o planeta Terra, o que estamos fazendo aqui, como sair dessa. E aí eu tive que escrever um livro, que é uma resposta para tudo, desenhar um curso em três módulos, que o primeiro módulo é o Despertar Galáctico 1, depois vem o 2 e o 3, para conseguir responder essa pergunta, que não tem resposta simples, nem resposta fácil. Basicamente, a Terra é um planeta prisão, nós estamos aqui, ou somos refugiados, ou somos prisioneiros, ou somos gaiatos, ou seja, caímos aqui de gaiato, e a gente precisa, dentro, depois que a gente descobre qual dessas três classificações nós somos, dentro dessa classificação, descobrir uma forma, se é que é possível, de sair dessa. Enfim. Então, quando dizem de implantação de Nova Ordem Mundial, de Aliança, a Aliança está lutando pelo bem da humanidade. Gente, na verdade, quando a gente acha legal o que a Aliança está fazendo, é no sentido de destituir o governo secreto, porque esse governo pelo medo do governo secreto não nos interessa, e o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então, momentaneamente, é interessante apoiar a Aliança, torcer para a Aliança, para que o governo secreto caia, e esse governo pelo medo caia. Algumas informações cheguem à tona, cheguem à população geral, como os contatos extraterrestres, as tecnologias, né? Ou seja, as pessoas não precisam mais passar fome, nem sede, nem ficarem doentes, nem nada disso. E o mundo passa a ser, então, governado por essa nova facção. Mas a partir do momento que isso acontece, eu também sou contra a Aliança, porque eu não quero que ninguém governe a Terra, né? O ideal seria que ninguém governasse a Terra, né? Que os próprios terráqueos, digamos assim, terrestres, né? Formassem um governo por si só, livres, e conseguissem fazer esse governo por si só. Agora, também não sei se isso é possível, a gente pode debater isso. Mas o objetivo desse vídeo é diferenciar governo secreto de Aliança e falar o que é a nova ordem mundial de uma forma bem simples, tá, gente? Tem muito mais coisa em relação a isso, obviamente. Teria muito mais assunto pra gente falar. Mas o que eu queria terminar esse vídeo falando é que toda essa briga entre esquerda, direita, que tá acontecendo não só no Brasil, tá acontecendo no mundo inteiro. O mundo inteiro tá vendo essa disputa de esquerda e direita, essa polarização, né? A polarização, na verdade, é uma boa estratégia do governo secreto pra dominação, né? Porque é o dividir pra conquistar. Só que há uma grande besteira nisso aí. Não existe esquerda e direita, gente. Pare de brigar a favor do Bolsonaro, contra Bolsonaro, a favor do Lula, contra o Lula, a favor do Macron, a favor do Trump, ou contra o Trump, ou contra o Macron, tá? São todas moedas do mesmo saco, tá? Nenhum desses aí merece a nossa consideração. Eles têm no máximo o nosso apoio momentâneo em uma ou duas ações que interessam, por exemplo, a nós como população no que tange a abertura de informações, por exemplo, melhoria de vida pras pessoas. A diferença entre a estratégia, e veja bem, atual da esquerda e da direita no mundo é que a esquerda no mundo está dominada pelo governo secreto, que defende o domínio pelo medo, e a centro-direita no mundo atual está dominada pela aliança, que defende também um domínio pela disciplina, ok? Não mais pelo medo. Então, na verdade, essa briga aí é de ovelha entre o pastor e o lobo para ver, para escolher quem você quer que te coma. Esse é o problema. Então, ao invés de você ficar dando moral para o pastor ou para o lobo, cuide de você, ovelhinha. Cuide de você e tente sair desse cercado, tente sair dessa prisão, tente sair dessa cilada em que a gente está. e a única forma de sair é o autoconhecimento, é a reconexão com o nosso eu superior e não ficar brigando por causa de política e muito menos ficar apoiando um lado ou outro. O que nós devemos ser é a favor da verdade, a favor do que é correto, a favor de melhorar a vida das pessoas, a favor de que as pessoas descubram realmente o que é o planeta, o que estão fazendo aqui e finalmente possam então resolver cada um, cada caso um caso, resolver o que tem que ser resolvido e seguir em frente. Tá bom? Um beijo para vocês, espero ter esclarecido um pouquinho mais sobre essa história de aliança, governo secreto, nova ordem mundial e fiquem com o Deus interno de vocês na paz. Tá bom, gente? Um beijo, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto